Gente, a gente acabou de sair do Uber, e ali a casa dela, ali a rotatória que a gente viu, deixa eu mostrar, a rotatória que a gente viu no mapa, e a casa, a casa da Beyoncé, é o seguinte, a gente vir para a parte de trás, e a gente sabe que é a casa Beyoncé, porque gente, aqui todas as ruas, todas as casas da rua, o muro é baixo, a casa dela é a única que tem um muro, filma ali Lucas, é porque a gente pensou em escalar, tamanho do muro da casa da Beyoncé, gente. Será que eu vou falar que eu sou do Brasil, porque ela adora os brasileiros? I'm from Brazil! A casa dela tem muita câmera, óbvio, né? Mas olha ali, o mais chocante, tem uma câmera na árvore, essa aqui é a Flo QFHD, que pega até as espinhas nossas. Amiga, será que a gente se esconde ali dentro? Perto do portão, o segurança falou no interfone, hi, perguntou se queria ajuda, ali ó, ele falou pelo interfone, porque eu cheguei até ali ó, e aí, já ali atrás, começou a sair segurança, segurança, Rafa, eu acho melhor a gente vazar, é que gente, na hora que eu cheguei ali perto, saiu um segurança, ali, falou dali, começou a brotar gente, assim ó. Começou a aparecer gente de todos os lugares, eu sou... Mamaloui! Que barulé é esse? Só vem, só vem! Segurança apareceu, só anda! Finge que a gente é morador daqui. A música da... Finge que a gente é morador daqui. Tchau, tchau